As pessoas estando aí desempregadas, estando todas ferradas, tem problema? Não. A inflação altíssima tem problema? Não. A corrupção toda do governo Bolsonaro tem problema? Não. Desde que o Bolsonaro continue jorrando dinheiro para as igrejas. E aí as igrejas manipulam essas pessoas para não verem o que é importante para elas. É importante o que muda na sua vida que o governo pode fazer. É o que? É parte de transporte público, de moradias, segurança, educação, saúde pública e principalmente a política econômica. Se a política econômica vai bem, a sua vida vai bem. O resto pode até estar mais ou menos. Se você tem dinheiro, você consegue contornando isso com o dinheiro que você está ganhando. Se todo mundo vai ganhando dinheiro, melhora a vida de todo mundo. Pois bem, as igrejas emburrecem as pessoas de propósito, algumas pessoas. Para o que? Para que essas pessoas achem que o maior problema da vida delas, num dia de semana à tarde, é falar, vou tirar o bumbum do sofá da minha casa e eu vou lá para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, alguns lá pegando três conduções para isso, para ir lá com um cartaz falando assassinos. Por que querem colocar um cartaz para instruir mulheres estupradas? Veja aí, não é para instruir qualquer mulher. Uma mulher que foi vítima de uma coisa grotesca. para instruí-la e dizer, ó, se por acaso você engravidar a vítima dessa coisa grotesca que você foi vítima, você pode, não é obrigada a ficar com um filho de um estuprador pelo resto da sua vida. Você tem a escolha. Se quiser, pode, mas se não quiser, não precisa. E esse pessoal sai de casa em dia de semana para fazer isso. Aí o Carlos Bolsonaro, obviamente, como estavam gritando, dá para escutar os sons de fundo, né? O Carlos Bolsonaro foi lá. Tem aqui de um outro ângulo que gravaram? Foi divulgada pelo O Globo. Dá para ver aqui o Carlos Bolsonaro, exaltadíssimo. O projeto da vereadora Mariana Franco chega a ser constrangedor de docinhos. Então, assim, eu não acredito que seja um problema de cognição para não entender... Você vê que ele já estava assim, é, já estava assim, antes dele aparecer. Aí vamos aqui a outro trecho do que falou a vereadora. Vamos lá. O som está um pouco atrasado da imagem do vídeo. O que é importante é, de fato, proteger as mulheres e que elas sejam encaminhadas à delegacia e tudo isso, produzir dados. Sequer quem construiu o texto votou no seu texto. Eu não consegui entender isso, porque a minha orientação, eu expliquei aqui. Agora, os vereadores que estavam defendendo as mulheres e que promoveu esse todo o debate, vamos falar a verdade, então, sobre o que foi? A igreja ligando, pressionando os vereadores e os vereadores cederam a pressão da igreja para dialogar com a sua base eleitoral. Parabéns, parabéns. A Câmara Municipal hoje foi só mais um exemplo do que é o esgoto da política brasileira. Só mais um exemplo. Agora, sem novidade no nosso dia de mulher, né, que sabemos as dificuldades do que é ser uma mulher no Brasil. Então, assim, nenhuma novidade para nós. Agora, isto é, no mínimo, muito revoltante ver a cara de pau dos vereadores ao dizer que é pela vida das mulheres e nem sequer eles mesmos votarem a respeito dos seus textos. Está aqui o trecho. Tem o seguinte, o vereador Bolsominion, o irmão do Rodrigo Amorim, nem vou falar o nome do irmão dele. Vai ficar como irmão do Rodrigo Amorim, é isso que virou. E o Rodrigo Amorim também nem ia falar, não, o nome dele. Vai ficar irmão do cara que quebrou a placa da Marielle. Pronto. Esse vereador Bolsominion aí, ele apresentou um contraprojeto dizendo que não. Tem que ter realmente cartazes, mas dizendo para as mulheres procurarem uma delegacia. Então, a mulher está lá toda ferida, toda ferrada no hospital depois de ser estuprada. O cartaz dizendo, vai para uma delegacia, quer dizer, nem fique no hospital. Para que você vai fazer exame de doença venérea, fazer exame e tudo. Não, vai para a delegacia só. É isso que ele queria. Só que ele não foi lá votar no próprio projeto. O que eles queriam era realmente enterrar o projeto da Marielle. Esse era o objetivo dos bolsonaristas. E para isso, o Carlos Bolsonaro resolveu trabalhar um dia na vida dele. Então, um dia de 2023, já sabe. Estamos aí no dia que... Fevereiro teve 28, dia 93 do ano, é isso? Dia 92, 93 do ano, o Carlos Bolsonaro já trabalhou um dia. Então, você tem que em 1,2% dos dias do ano, o Carlos Bolsonaro trabalhou. É isso. É isso que se pode falar. 1,1% aí dos dias do ano, o Carlos Bolsonaro trabalhou. É isso. É a única coisa que se tira disso aí. Só trabalhou porque era contra a Marielle. Aí eu falo, olha, é o desespero de quem sabe que agora a Polícia Federal está no encalço. Por que está no encalço? Porque quem brigou com a Marielle três semanas antes dela morrer, não fui eu, não foi você. Foi o Carlos Bolsonaro. Quem matou a Marielle foi quem? Foi o vizinho do Carlos Bolsonaro, que pertencia a uma milícia, escritório do crime. Cujo chefe era ligado a quem? Ao pai e ao irmão do Carlos Bolsonaro, Flávio. Que, inclusive, deu emprego para a esposa, então esposa, e para a mãe do chefe da milícia que matou a Marielle. Quer dizer, o irmão do Carlos Bolsonaro deu emprego como funcionário fantasma no esquema de corrupção para familiares do chefe da milícia que matou a Marielle. Quer dizer, você é impossível falar desse crime sem falar de Carlos Bolsonaro. impossível. E agora ele está aí completamente louco. Porque tem uma coisa, tem uma coisa. O assassino, quando entrou no condomínio Vivendo Azabarra para buscar o segundo assassino, ele falou para o porteiro, o porteiro ligou e falou, olha, ele vai para a casa 58, que é a casa do Jair Bolsonaro. Bolsonaro não estava lá, estava em Brasília. Quem da casa 58 entrou naquele carro? Porque tinha três pessoas no carro. O carro que matou a Marielle tinha três pessoas. Ronilessa, Elcio Queiroz, Ronilessa vizinho, era o assassino mesmo. Elcio Queiroz era o motorista que entrou no Vivendo Azabarra ele sozinho, saiu do Vivendo Azabarra com três pessoas, duas a mais. Uma era o Ronilessa que é o assassino. E o outro? Quem será que era? Será que é alguém que mora na casa 58? Será que é alguém que não mora na casa 58, mas provavelmente tem a chave, porque era a casa do papai? É que quando o papai não está em casa, tinha a chave da casa do papai? A gente tinha acesso à casa 58?